São Miguel pediu por nós A Jesus nos altos teus A escola que mandai Seja pelo amor de Deus A Jesus nos altos teus 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 Lá não vai outro mundo La is followed by said E mulheres, que elas não podem caber. E mulheres, que elas não podem caber. E mulheres, que elas não podem caber. Da esboa, sem poder, nós gostamos a pedir. A alma de quem lá temos, já o sacra se fechou. Já o Senhor lá está dentro. Nós devemos adorar o santismo sacramento. São Miguel pediu por nós, Pai Jesus, os altos céus. Da esboa, para a salva, seja pelo amor de Deus. Boa noite a todos e obrigado por ter vindo este convívio que estamos a tentar realizar. Agora, só aqui um pequeno pormenor. Aqui há alguns elementos da amêndoa que têm outros compromissos. Então, eles têm uma certa pressa e ir-se embora. Vão fazer a atuação deles e depois vão-se retirar. Ficamos muito... Então, os da amêndoa vão fazer o repertório deles. Nós tentarmos fazer pelo melhor aqui na aldeia. Só cantar duas balas ou três de cada grupo, que era para não demorar muito e para as pessoas que se queriam deitar. Então, pois vamos tentar para conversar e para trocar ideias. Os da amêndoa estão a falar que eles têm uma certa pressa de ir embora. Muito obrigado. Está aqui o senhor D'Amelo, para que eu dê uma palavrinha. Então, a gente vai passar o micro ao fundo. Mais favor. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite que nos foi dirigido. Desejo um ano de 2014 a toda a gente. Muito feliz, muito feliz. Dois ou quatro colegas do grupo têm que sair. Mas, eu fico. Eu fico. Nós apresentamos a nossa sequência, porque as sequências são quase todas iguais. Se bem repararam, quase todas as terras. Mas, vamos já trabalhar. Até já. Obrigado. 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 Acorda e seis vais dormir. Esse sono tão profundo, não importa o que estão pedindo, para as almas do outro mundo. As almas do outro mundo, elas não soubem cá vir. Nós temos obrigação de por elas irmos pedir. Nós temosols que sobre as almas do outro mundo, corriga. Como. As almas do outro mundo, nós temos algo para as almas do outro mundo. Elas são vidas em piças, pelas almas que ortem-nos. Lá tendes a outra vida, vosso santo, vos bem, batalho. Podesteis, sou este é sim, que nem desde hoje lembrei. Já o Sacrário está aberto, já o Senhor rastra-te em cruz. Nós devemos adorar o Divino Sacramento. O Divino Sacramento, acompanhe o Senhor. Acompanhe as nossas ondas, quando neste mundo formos. Acompanhe as nossas ondas, quando neste mundo formos. Acompanhe as nossas ondas, quando neste mundo formos. São Miguel pediu por nós, que Jesus, o homem do céu. Dá-lhe a escola para as ondas, seja meu amor, é meu. Então, muito obrigado a todos, mas peraí que a estação tem aqui uma pequena lembrança para vocês, não se querem esquecer deste dia, e para todos também. Então, agora nesta sequência, eu tenho um bom jantar, os vão embora e os capítulos que tenham com o resto, os jovens também estão connosco. Agora, quero que os carregos também venham aqui apresentar os seus músicos e os seus cantantes, explicar, se calhar, qual é que é a tradição e há quantos anos ainda não me tivessem visto, que é para toda a gente também ficar um bocadinho a saber. Agora, boa noite a todos. O nosso grupo já canta as janeiras lá na nossa terra há 25 anos. Mais um ano, menos um ano, mas não tenho a certeza absoluta, mas rodou os 25 anos. Outros elementos já cantam há mais, que no meu caso, há 40 anos canta as janeiras e os reis, com outros grupos, com outras pessoas que alguns até já morreram, mas continuamos a cantar e vamos cinco dias, fazemos isto em cinco dias, não sei como é que nas outras terras se fazem, se é só num dia, se não, mas nós todos trabalhamos e fazemos à noite um dia, vamos para uma terra, vamos cantar. Cinco dias as janeiras, cinco dias os reis. As janeiras entregamos o dinheiro, normalmente, mais todos os anos, entregamos o dinheiro na paróquia, que é para se dar à missa com as almas, e depois os reis, é para nós, para fazermos os nossos convírios, fazemos três, quatro, cinco convírios por ano. Então, em princípio, convidávamos todas as pessoas da terra, quando o grupo era inteiramente lá da minha aldeia, das Casas da Ribeira, convidávamos as pessoas todas da terra. Agora, que o grupo que está aqui, há elementos do Conselho de Provenção Nova, do Conselho de Vila de Rei e do Conselho de Mação, porque o grupo que está aqui a cantar são mais pessoas que as que já estão agora na aldeia. E então tivemos que ir buscar uns um lado a outro, porque éramos burros. E nós já cantámos as janeiras aí na entrega, vamos cantá-las novamente e depois cantaremos os reis também. Aplausos 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 Os versos que nós costumamos cantar. Não é que sejam só estes, há muito mais, mas como nós, um grupo canta numa porta e um grupo na outra, se cantássemos os versos todos, andámos lá toda a noite, as pessoas iam para a cama e nunca mais dámos conta do recado. Assim, selecionámos alguns versos e são estes que nós costumamos cantar. Já cantámos lá na nossa terra, já cantámos as janelas e amanhã, amanhã domingo, depois da segunda-feira vamos começar a cantar os reis. Mais cinco diazinhos e vamos cantar os reis. Isto é assim que nós fazemos lá na nossa terra, que é não que terá os seus costumes, não é? Nós fazemos assim, já cantámos as janelas e ainda não entreguei o fundo dinheiro ao padre, mas já lá está, está tudo preparado. E agora vamos cantar os reis. E nós agora vamos cantá-los, não temos ensaios, o nosso grupo não faz ensaios durante o ano. E juntámos agora, poderá sair daqui alguma, espero que não saia nada de errado sair, olha, a gente continua. Mas vamos cantar os reis conforme nós os cantamos por lá. E agora vamos cantámos. E aí E aí E aí Os processos malinos, mandou ensinar o rei, mandou ensinar o rei, as adversas, os caminhos, seguem os reis, as estrelas, seguem os reis, as estrelas, lá virá o Deus, menino, menina cristais, aluno, menina cristais, aluno, é sentada na corpiça, deita, faquei ao fomeiro, deita, faquei ao fomeiro, venha-nos a uma churiça. São estas as vezes que nós vamos cantar. Uma boa noite a todos, obrigado, e que todos se divirtam, no resto da noite vem a seguir. E obrigado a nossa parte, nós também, acho que aqui na Aldeia também estamos disponíveis há um dia, se vocês tiverem alguma iniciativa desta, nós também estaremos cá para nos apoiarmos a dizer. Porque este calor humano, de vocês virem cardíacos aqui, talvez para a que a espera não seria muito importante, mas só o importante de vocês virem, no estreno do Conselho, ao estreno do Conselho, é muito bom. Acho que é preciso vir a ver alguém que comece, porque dizem que o comer, o coçar e o rezar é começar, portanto, o cantar também deve ser assim, estou sem que isto continue. Portanto, e agora segue-se o grupo da Bobreira, vem mostrar como é que eles cantam lá na sua aldeia, como é que é a tradição dele. E a seguir fica o grupo da Serra, em preparação, para vir cá mostrar o que também sabe fazer. Bom dia, boa noite a todos, sejam bem-vindos, o nosso grupo vai demorar mais um bocadinho, mesmo hoje, eles estão a vender. Então, boa noite a todos, nós, o nosso grupo, aqui há uns anos, parou, agora aí há cerca de 12, 13 anos, não sei concretamente, ou 14, nós recomeçamos. É uma tradição que a encontramos e queremos dar seguimento. Por isso, aqui estamos a marcar a nossa presença, bem ao mal, o que interessa é vir. Então nós vamos aqui tentar cantar e abreviar isto o mais possível. Ai que estáis dormindo, neste sonho tão profundo, a porta vos estão pedindo, para as almas do outro mundo. Para as almas do outro mundo, nós que estamos a pedir, Tais boblas, se pudermos, elas já podem caber. Não queremos vossas fazendas, nem também vossas riquezas, Só queremos vossas riquezas, nem também vossas riquezas, nem também vossas riquezas, nem também vossas riquezas. São Miguel, que estáis dormindo, não queremos vossas riquezas, nem também vossas riquezas, nem também vossas riquezas, nem também vossas riquezas. Vamos a dar um ser humano! Se a senhora puder falar Vamos mandar o senhor a colar Atrás quem pede, ninguém corre Que foi o que ele fez Então é assim Isto é o que nós mais ou menos conseguimos fazer Os reis Nós não os cantamos, não os pedimos Porque já tanta gente a pedir Era mais um mendigo que se dirigia à casa Uma boa noite a todos Um bom convívio E um abraço a todos, obrigado Muito obrigado a Jago Reira Pela participação Pelo favor, o Márcio Guerreiro Trazer também a direção do Enfreno E a seguir a ultimação Para preparar-se, vale o favor Olá todos, boa noite Em nome da Aleia da Sena Saúdo a todos os presentes Dá-nos parabéns Dá-nos parabéns à que os pede na iniciativa Acho que é uma iniciativa bonita E poderá ter êxito E futuramente, com certeza, poderá ter gestão de parabéns A Sena está cá com muito prazer Contem connosco A ligação entre a Sena e a que a gente tem muito forte Desde o momento desta estrada Parece que ficamos mais bons que os outros Contem connosco Obrigado pela iniciativa E por convite Um bom serão E um bom ano Dois militações Tá, boa aplausos As pessoas mais velhas que estão aqui Sempre se lembram das ter cantado Pronto, há aqui pessoas com pertenimento de anos Portanto O país de paz dormindo Descensou-nos a um dos mundos Aos de cruzão Nós estamos a pedir Pra salmão Pra salmão Pra salmão O outro mundo Elas não podem caminhar Da escola sem poder Nós passamos a pedir Sai e fraulas O que é oaffle Não desconexiam No amor Melansão E pelo Carmo E 느낌 E pelas calmas Queimar Não desconexiam Não desconexiam Não sentirem Não desculpa Vem também, vossas placentas, só três bolsas, mecaninhas, vez ou não, das vossas mentes. Ó, rica, rica senhora, o meu sol vai acabar. Venha dar as duas bolas, se a senhora puder dar. São Miguel pediu por nós, a Jesus nos abre o seu. A escola que morrai, deixe o meu amor ser Deus. Então, o Doutor Mané Cegas, há bocadinho, disse que esta estrada, que liga aqui as duas aldeias, aproximou-nos muitos outros. E eu também tenho, dos meus 45 anos ou 46, acho que sim. Eu gostava muito das pessoas da série e a partir de agora, acho que vamos lá com grande frequência, vem aqui com grande frequência. Então, o nosso muito obrigado, tudo muito bem para vocês. Mas também quero uma salva de palmas ao povo da série, mas em especial à Palmeira, porque ela é que veio talvez incentivar estas coisas que já estavam esquecidas lá na série. Muito obrigado. Boa noite a todos. É com o prazer que o Grupo Cultural Os Maceias se divulgou aqui, há quem espera, para trocar ideias, apresentarmos a nossa forma de cantar as janeiras. e nós estamos muito contentes pela voz do que temos estado a ouvir as janeiras e os restos que os outros grupos cantam. É interessantíssimo que as tradições sejam mantidas por gente interessada e que não deixe de conversar com os outros acerca destas toques. A iluminação, todos nós que estamos lembrados de cantar as janeiras há mais de 20 anos, os Maceias são as que andam há 19, porque é a idade que tem. E não vamos ouvir as... A iluminação, todos nós que estamos lembrados de cantar as janeiras há mais de 20 anos, o que é 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 o que é, o que é 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 o que Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vieram cá uma noite Há 30 anos Já sou eu E eu também Abalei de casa E comecei a dar gols E a partir da meia Mais um mês irmãos Mais um tio Meu pai Começaram a desanimizar as pessoas todas aí na aldeia Então acho que tem 28 Pronto Desde 81 Que a gente estamos em todas as noites E salvo Lá de fora Que não nos conhece Pois hoje Os anos estão Estar cá todos Mas o grupo é sempre composto Entre 20 Sim, 30, 35 pessoas Há naqueles dias sempre 40 Portanto mas Geralmente todas as noites Na próxima noite Que às vezes temos dúvidas Também saímos de casa Porque está a chover Geralmente vamos sempre 20, 25 pessoas E então Nós que andamos a janeiro Zangaríamos em uma média De 3 mil euros Por janeiro Fazemos 10 charões E entregamos O dinheiro todo A igreja Neste caso Não é só a igreja de Caspera Os povos Se ser os de Cardigos E os do Mação E os da Amêndoa E os da Amêndoa E os da Amêndoa E os da Amêndoa Pronto Mas os outros acessários Nós vamos às igrejas Que entregamos X na Amoreira X na Serra X no Casalinho X na Outra Vela E é tudo para dizer a vista Simplesmente Com o consentimento Dos senhores padres Que há de bem estar Desde o Padre Amêndoa O Padre Sousa e o Padre Amódio Nós também fazemos Um jantarzinho no fim Com esse dinheiro E eles dizem que está bem Que as almas vivem contentes Por nós estarmos contentes Portanto a tradição Tem sido isto aqui Nós não cantamos os reis Não cantamos nada Já fomos ontem e hoje Já fomos no dia 2 Dia 3 Já fomos cantar as janeiras À Serra e à Loubreira Esperamos de ir Mais 7 dias Depois foi o terceiro Portanto é assim que isto tem Tem corrido E tem corrido muito bem Temos vindo Quando eram em 7 horas No café Não é preciso telefonar A ninguém e chamar ninguém Eles Vêm ali até Muitas vezes eles dizem Lá a Camarga Fomos para tal sítio Quando a gente Chegamos lá a 20 Avaluamos lá a 30 Os outros vão lá a 10 Portanto e aqui Pela parte da associação Que organizou isto Organizou este encontro Fico-vos muito agradecidos Quero-vos desejar Uma boa noite E um bom ano E agora Se o Sr. Presidente da Câmara O Sr. Presidente da Junta Ou o vereador O Sr. Pagos Aridão Para nos animar também Era muito bom Obrigado Obrigado Aplausos 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 Sempre que vês A minha terra Lembra-te que estás Em queixo perra É uma terra De gente ordem Aplausos 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 este desafio a outros grupos do nosso Conselho e não só desta freguesia. E de facto, como já alguém aqui disse, foi um momento de união, onde tiveram pessoas de várias terras do Conselho, muitas delas que não se cruzavam há alguns anos, ou que não vinham até aqui a Espeja há muitos anos, e acho que é um espírito bom, um espírito de união entre o Conselho, entre as pessoas da nossa terra, para, como disse o Sr. Parra, de recriar uma tradição que não existia, por exemplo, na terra dele, mas que existia no nosso Conselho. E um povo, quando vai buscar às memórias aquilo que fazia, aquilo que fazia de bem, é um povo que tem seguramente um melhor futuro. E de facto, este encontro num princípio de ano pode ser, espero eu, um bom pronúncio também para o nosso futuro, para o nosso futuro coletivo, até para trabalharmos em conjunto, em prol das nossas terras e em próprio do nosso Conselho. Uma vez ou mais, muito obrigado a todos, um feliz 2014. Mais uma vez, o meu agradecimento também a todos. Então agora, vamos, há de se abrir as portas do salão, vamos a aquecer um bocadinho a barriga, porque já está começando a ser altura para isso, que é para aquecer também a alma. Então, muito obrigado por terem vindo mais uma vez, que seja do vosso agrado o que nós estaremos aí para vos apresentar, para vos dar. Muito obrigado mais uma vez. Pronto, até a próxima e que tudo corra bem neste mês de janeiro e no resto do ano inteiro. Pronto, até a próxima e que tudo corra bem. Pronto, até a próxima e que tudo corra bem. Obrigado.